Bola um do outro, em cima do morro Pra poder fumar bem nas nuvens passar Bola um do outro, em cima do morro Pra poder fumar bem nas nuvens passar Tem de chavador, só nas atimanhas Os meninos de São Paulo gostam mais do que lasanha Puxa, prende, fumaça na mente Eu vou legalizar na terra do duende Puxa, prende, fumaça na mente Eu vou legalizar na terra do duende Bola um do outro, em cima do morro Pra poder fumar bem nas nuvens passar Bola um do outro, em cima do morro Pra poder fumar bem nas nuvens passar Eu te convido, vai marcar nessa brisa alucinante Tipo terrorista, explodir nas bomba planta Faz fumaça, caralho! Eu fumo pra alegrar, espantar as tristezas O vermelho dos meus olhos é do verde da natureza É os moleques de São Paulo, sempre insuspeito Fuma, 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 até queimar os dedos É a quadrilha da fumaça, olha aqui na chia pronta Toda bomba sempre chega em uma ponta Bola um do outro, em cima do morro Pra poder fumar bem nas nuvens passar Bola um do outro, em cima do morro Pra poder fumar bem nas nuvens passar Tem de chavador, só na jatimanha Os meninos de São Paulo gostam mais do que lasanha Puxa, prende, fuma, 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 f Faz fumaça caralho Eu fumo pra alegrar, espantar as tristezas O vermelho dos meus olhos é do verde da natureza É os moleques de São Paulo, sempre o suspeito Fuma, 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 até queimar os dedos É a quadrilha da fumaça, olha aqui na chia pronta Toda bomba sempre chega em uma ponta Bola um do outro, em cima do morro Pra poder fumar, ver nas nuvens passar Bola um do outro, em cima do morro Pra poder fumar, ver nas nuvens passar O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo, fonte do funk SP